E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal Elvis Não Presta Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo bem Bom, nessa semana aí, tivemos uma notícia aí, não sei se você chegou a ficar sabendo De um navio que chegou a se partir em dois, lá no Japão, com a bandeira do Panamá Mas antes de continuar essa matéria, eu quero pedir para que vocês deixem o seu like, comentem Curte e compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus familiares Com todo mundo que você conhece, que possa se interessar pelo assunto Bom, enfim, também na descrição do vídeo eu vou estar deixando essa matéria Para que vocês possam estar lendo depois ela de forma inteira Ou se vocês querem reler de novo Enfim pessoal, vou estar deixando na descrição também o Instagram meu e da produção Para que vocês possam estar seguindo a gente lá no Instagram Seguindo nas outras redes sociais Vou deixar também aqui o link do canal do Youtube Star Rock Que é um canal de música, se vocês gostam Dá uma moral lá, vai lá, tenho certeza que vocês vão gostar É música autoral em sua maioria, mas vai ter também Aí vai ter os covers também de vez em quando Bom, eu vou com a leitura da matéria aqui para vocês Que saiu essa semana Era para eu ter falado antes, mas acabou não dando para mim Estar fazendo o vídeo e eu vou fazer hoje É navio com a bandeira do Panamá Você parte em dois no norte do Japão Diz a matéria, né? Um navio com a bandeira do Panamá Encalhou em um porto do norte do Japão Partiu em dois e começou a vazar óleo Segundo a guarda costeira japonesa Não há feridos entre os 21 tripulantes E o vazamento está sendo controlado Não dando sinais de que chegou à costa A embarcação Crimson Polaris Polaris de 39,910 toneladas Ou seja, 39.910 toneladas Muita coisa, né? Transportava farpas de madeira Quando encalhou na manhã de ontem No porto de Roshinorre Ela conseguiu se soltar Mas foi incapaz de se afastar Por causa do tempo ruim E acabou ancorando A cerca de 4 km do porto O navio que com a viagem iniciada Na Tailândia Dividiu-se em dois Na manhã de hoje Segundo a guarda costeira Uma mancha de óleo De 5,1 km de comprimento Por cerca de 1 km de largura Era visível mais tarde No mesmo dia Mas barcos de patrulha Estavam adotando medidas de contenção As duas partes da embarcação Não se moveram então E estão monitoradas Atentamente pelos barcos de patrulha E no final da tarde local Não havia nenhuma grande alteração Da situação, disse o portavoz Da guarda costeira Bom, espero que seja controlado Que esse óleo não possa afetar mais ainda O nosso mar Mais ainda a água Porque aconteceu lá Mas isso daí afeta o mundo todo Porque o mar é mundial, né? Enfim, espero que eles consigam realmente Conter essa mancha de óleo Conter esse acidente E que não possa espalhar mais Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui Peço que deixe seu like Curte, comenta, compartilhe Se inscreva no canal Quem não é inscrito E seja bem-vindo Aproveita para dar uma passada Nos vídeos anteriores Tenho certeza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau